MÚSICA Cirilo Aleixo Ribeiro da Silva, ou simplesmente Cirilo de Ingrácia, irmão de Antônio e Luiz de Ingrácia, e que juntamente com o tio seu, Antônio de Sionaro, tinham o seu próprio grupo, que desde o início da década de 20, atuava na Bahia, passando a atuar em conjunto com o de Lampião, quando este se fixou naquele estado, embora existam versões que os juntem antes, mesmo da migração, em ações realizadas em território pernambucano. Era baiano de Feira do Pau, hoje Macururé, e tinha como companheira a cangaceira moça. Foi um dos primeiros bandoleiros que se juntaram a Lampião, quando este mudou a sua zona de atuação para a Bahia, juntamente com os sobrinhos Zé Baiano, Zé Sereno, Beijaflor 3 e Jurema 2, Ferrugem e Quixabeira, entre outros, sendo todos seus parentes, supostamente teria matado seu próprio irmão, aquele que era o líder dos Ingrácias, Antônio de Ingrácia. Uma versão aponta que eles estavam embriagados, dançando em um forró, e por causa de uma dança com uma moça, aconteceu o problema, e Cirilo teria matado seu irmão. Outras informações colocam que Cirilo teria forjado a morte de Antônio de Ingrácia, que tinha problemas com Lampião, após o episódio da morte do cangaceiro Sabiá, que era primo deles. Sabiá teria estuprado uma moça, parente de coiteiros de Lampião. A família se queixou mesmo, que mandou que executasse o cangaceiro. Antônio teria achado aquilo inadmissível. Um membro do seu clã, de sua família, teria sido assassinado. Ele achou falta de consideração. Daí as intrigas com Lampião. O que de fato mesmo aconteceu, é um mistério até hoje. Antônio de Ingrácia desapareceu. Morto ou fugido, não sabemos. Cirilo de Ingrácia e os demais Ingrácias continuaram atuando com Lampião. Em algumas versões, colocam que participou do combate da Serra Grande, próxima Vila Bela, Pernambuco, em 26 de novembro de 1926. Ao amanhecer de 4 de julho de 1929, sob o comando de Lampião, participou do ataque à vila de Brejão da Caatinga, ou Brejão de Dentro, atual município de Campo Formoso, Bahia. Surpreendendo e matando 4 soldados e um cabo, sem dar-lhes nenhuma oportunidade de defesa. Estava no bando que invadiu a Kidaban, Sergipe, no dia 14 de outubro de 1930, saqueando o comércio e outras pessoas. Além de praticar várias agressões, inclusive com uma grande surra de cipó de boi no delegado. Participou do ataque à floresta, Pernambuco, em 26 de novembro de 1930, fazendo parte de um grupo de aproximadamente 20 cangaceiros, quando mataram e degolaram vários inimigos de Lampião, extorquindo fazendeiros, praticando depredações. Participou do combate da Fazenda Maranduba, município de Poço Redondo, Sergipe, em 9 de janeiro de 1932, quando foram mortos 11 militares e 4 cangaceiros, apesar de haver divergências com relações a esses números. Comandando um pequeno grupo, teve violento combate com a volante baiana de Nezinho Menezes, em Chorrochó, Bahia, em maio de 1932, onde faleceu uma cangaceira não identificada. Após a sua companheira, a cangaceira moça, que era considerada uma mulher de personalidade forte e encrenqueira, fazer ele e seu sobrinho, Zé Sereno, discutirem, a ponto de ir a quase as vias de fato, Zé Sereno deixou o bando e alguns dos cangaceiros decidiram acompanhar, dando razão a ele. Serino perdeu certa força. Foi morto no sítio Buenos Aires, município de Mata Grande, Alagoas, por um grupo de cinco civis comandado pelo subdelegado Agrippino Feitosa. Foram eles, Cícero Ribeiro, João Henrique, José Ignácio, Antônio Ribeiro e Manuel Ribeiro. Em 5 de agosto de 1935, quando juntamente com o companheiro Limueiro, que escapou ileso, faziam um mandato de curisco. Existe uma versão, não confirmada, mas bastante divulgada, que no momento do ataque, ele e o companheiro estavam assaltando o caminhão de carga, após render o motorista e os passageiros. No auge da perseguição policial, a sua captura, vivo ou morto, inclusive a matéria prometia um pagamento para quem entregasse a cabeça dos bandidos, chegou a valer a recompensa de 5 contos de réis, segundo a relação publicada no jornal A Batalha, do Rio de Janeiro, edição número 1136, de 10 de novembro de 1933. Após ser alvejado a tiros, ainda conseguiu fugir. Foi encontrado logo depois, já morto, corpo enrijecido. Numa foto macabra publicada, com Cirilo já morto, ele está em pé, amarrado em uma tábua, com seus equipamentos juntos. Notem que ao redor do seu pescoço, tem tipo um pano arrodeado, como se fosse um cachecol. Algo nada comum para os cangaceiros. Supõe-se, que Cirilo havia sido decapitado, e para fazer aquela foto, teriam colocado aquele pano. Cirilo de Ingrácia, foi um dos maiores cangaceiros do estado da Bahia, vindo de um grande clã, dos Ingrácias, onde tinha grande liderança. Era amigo bem próximo do cangaceiro curisco, o Diabo Loiro. Porém, assim como tantos outros, sucumbiu no mundo hostil do cangaceiro. Bem, pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like, como é de praxe, para nos ajudar. Comentem aí também, a opinião de vocês, com relação a este vídeo, e falamos de Cirilo de Ingrácia. No mais, eu me desespero por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até a próxima! Diz que é valente, é mentira, é corredor, correu da mata escura, que a poeira levantou. Correu da mata escura, que a poeira levantou. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra, e o fuzi na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna, pensando que era um soldado. Atirou numa brauna, pensando que era um soldado. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra, e o fuzi na mão.